Muita gente me pediu um vídeo explicando, na prática, o que acontece com essa retirada da sigla LGBT das diretrizes de direitos humanos. Muita gente também comentou exatamente assim, que agora a pasta gay estaria dentro do Ministério da Família, não ia ser extinta. O que vai acontecer é, agora, a ministra Damares é que vai ministrar isso tudo. Essa mesma que disse que o Estado é laico, mas ela é terrivelmente cristã. Eu normalmente evito de fazer um vídeo muito carregado com conteúdo, mas dessa vez eu vou abrir uma exceção e eu vou fazer um vídeo explicando tudo. A importância de ter descrito lá, LGBT, por que isso se é direitos humanos e pessoas gays também são humanas? Por que precisa lá destacar preto? Se preto também é gente. Por que precisa lá destacar mulher? Se mulher também é humano. Eu vou explicar tudo pra você. E essa pasta gay... Desculpa, é que tão me chamando assim, eu tô impressionado de... Essa pasta, ela carrega algumas necessidades da comunidade LGBT. Eu tô falando aqui como uma propriedade, mesmo que eu não seja gay, mas eu tô tomando essa liberdade porque vocês pediram muito. E todas essas necessidades de uma comunidade vão ser ministradas por uma pastora que se diz terrivelmente cristã. É o terceiro dia do governo Bolsonaro e eu já não sei mais aonde arrumar tempo pra falar de todas as cagadas que ele faz. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela rapidinho, se inscrever no canal, já deixar o teu gostei porque esse vídeo aqui me tirou uma noite inteira de sono, porque eu tive que elaborar bem o que eu queria falar. E além disso, eu quero que você também deixe um comentário aqui. Se você quiser esperar pra assistir todo o vídeo, entender toda a situação e depois deixar um comentário, fica à vontade. Mas eu prefiro que você já comente alguma coisa agora que depois você vai esquecer e o comentário ajuda a engajar esse vídeo e alcançar outras pessoas. Principalmente aquelas pessoas que acham que é muito mimimi, é só uma letra que foi removida. Se você já fez tudo, muito obrigado. Agora vamos pro assunto do vídeo. Sobre essa mudança da pasta LGBT pro Ministério da Família, que vai ser uma ministra extremamente cristã que vai cuidar, sempre vai ser usado contra a gente que tá falando aqueles pronunciamentos deles onde eles dizem assim, nenhum direito da comunidade vai ser retirado, nós vamos manter não sei o que, nós vamos fazer não sei o que. Só que eu quero dizer pra você que eu não acredito em nada que os ministros falarem. Eu só vou acreditar no momento em que o presidente chegar e dizer, é verdade isso daí. Sabe por quê? Duas coisas. Primeiro, não é isso que o Bolsonaro fica fazendo com toda a mídia, não é isso que o Bolsonaro fica fazendo com todo mundo que fica tentando passar a notícia pras pessoas. Se não tá nas redes sociais dele e não é verdade, então a partir de agora é isso. Não tá na rede social do presidente, não venha me mandar porque é fake news. Segunda coisa, os ministros do Bolsonaro, eles não sabem o que eles estão fazendo. Só pra dar um exemplo pra você, o assunto salário mínimo 998 reais. O ministro Onix foi perguntado oito vezes nesse mesmo dia. A última vez que ele foi perguntado sobre o salário mínimo de 998 reais, se eu não me engano, foi às 8h19 ou 8h39, eu não lembro exatamente, mas foi nesse período. E ele disse que não tinha sido, e ele disse que não, e ele disse que esse não era um assunto pra agora, que era só pra próxima semana. Amanhã ainda tem uma coisa importante, que é a transmissão de cargo, né? E depois das transmissões de cargo, aí a gente vai mergulhar mesmo, né? Mas as primeiras medidas, sem dúvida nenhuma, serão aquelas de simplificação. 998 reais o salário mínimo, não decidiram aumentar. Não, 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 acho que é semana que vem, é ministro. Deu duas horas, o Bolsonaro largou lá, 998 reais o salário. Só pra você ter uma noção como os ministros não sabem o que tá acontecendo. Um outro exemplo é da limitação de venda de bebidas alcoólicas, vou deixar no card se você quiser ver. Um jornal foi lá, entrevistou ele, ele chegou aí e disse, não, já conversei com o presidente sobre isso. O presidente foi lá e disse, isso é fake news, o jornal tá mentindo porque eu não conversei com ele sobre isso. Então não foi o jornal que mentiu o Bolsonaro, foi o cara do teu governo que foi pro jornal e falou que tinha conversado com você. Então assim, tudo que os ministros do Bolsonaro falar, eu só vou acreditar quando realmente acontecer ou quando o Bolsonaro chegar e falar. Isso aí é verdade, é isso aí. Eu acho que se eu usar a tática de vocês contra vocês mesmos, vocês vão entender o quão tóxico é isso. Agora, pro assunto exato, específico do vídeo. Por que ter específico LGBT nos direitos humanos se os direitos humanos são pra todos os humanos? Por que ter específico mulher e preto se direitos humanos são pra todos os humanos? Olha que interessante, hoje em dia a gente tem que explicar pras pessoas o que é direitos humanos. Porque o nome já é literal, direitos humanos. Só que a gente tem que explicar porque tem algumas pessoas que quando leem direitos humanos, elas entendem direitos humanos para humanos direitos. Se direitos humanos não são pra todos os humanos, então a gente já vê um problema na descrição do próprio direitos humanos em si. As pessoas leem direitos humanos e elas pensam, não, calma aí, direitos humanos pra todos os humanos? E sim, se você é humano, você tem direito. Não importa o que você tenha feito. É bom eu colocar bastante ênfase nessa frase, não importa o que você tenha feito. Mas algumas pessoas têm dificuldade de entender a definição de direitos humanos. E aí sempre vem aqueles comentários, até pra quem roubou direitos humanos, até pra quem matou, até pra quem atropelou, até pra quem não sei o quê? Vou responder de novo, é humano, tem direito. Eu acho que assim eu já fiz você entender o problema que as pessoas têm de interpretação de direitos humanos, né? E agora a gente entra num outro problema, porque além da gente ter que explicar o que são os direitos humanos, a gente tem que definir quem são os seres humanos. A gente tem que colocar que direitos humanos são pra todos os humanos, inclusive tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa e tal pessoa. A gente tem que fazer isso. Por que todas essas derivações, LGBT, mulher, preto, criança, enfim? Vou dar mais um exemplo, a gente vive um momento em que as pessoas dizem que o Brasil não é um país racista, que o Brasil não é um país homofóbico, ninguém morre por ser negro, ninguém morre por ser gay. Na verdade mesmo, o Brasil é um país violento, são 60 mil homicídios por ano. Um número alto desse comprova que, na verdade, o país é violento e não racista ou homofóbico. E não é assim, não é verdade, eu vou explicar. Primeiro porque você precisa identificar esses homicídios. Você não pode só simplesmente jogar e dizer, 60 mil homicídios, olha aí, o que nós vamos fazer? É, nós temos que prender mesmo, é isso aí. Você precisa diferenciar os homicídios, você precisa entender os homicídios, você precisa entender como, onde, quando, por quê. Se você generalizar esses homicídios e dizer, não, olha só, é 60 mil homicídios por ano, você nunca vai conseguir tratar esse mal na raiz. Você vai levar tudo como a mesma coisa e você nunca vai conseguir combater esse homicídio. Você vai ficar criando um monte de coisa pra tentar combater e vai continuar acontecendo porque você não identifica o causador desse homicídio. Você acha que levar um tiro na rua é a mesma coisa que você levar um tiro dentro de casa do teu marido ou do teu padrasto, você acha que é a mesma coisa? Porque, assim, é um tiro nos dois casos, mas você levar um tiro de um estranho na rua é diferente de você levar um tiro do teu marido ou do teu padrasto. O causador desse homicídio é diferente. Você acha que morrer porque tava andando com um celular que o cara queria roubar é a mesma coisa do que morrer porque você tava vestido de uma determinada maneira? Você acha que um homem matar um outro homem é a mesma coisa que um homem matar uma criança? Você tá vendo como tudo é a mesma coisa, só que não é a mesma coisa? Só que aí vem um monte de gente rasa que não tenta entender todos esses dados e coloca, não, é tudo violência. O Brasil é uma violência só, não é nada de racismo, não é nada de homofobia, não é nada disso. O Brasil não é violento pra todo mundo, o Brasil não está violento pra todo mundo. Porque se você investiga isso, você descobre, por exemplo, que a pessoa que mais sofre com a violência no país é a mulher preta. E é de todas as violências que você pode imaginar, todas. E é identificando esses pontos que você consegue atacar o causador direto. É a mesma coisa que você chegar e me dizer, não, bater em qualquer pessoa é crime. Não precisa ter lá específico que bater na mulher é crime. Quando você fala isso, você tá se mostrando ignorante com a realidade do nosso país. Ah, porque tem mulher que bate em homem também. Olha que absurda essa frase. Eu sou obrigado a ouvir e ler nos comentários do YouTube. Às vezes eu tenho vontade, quando eu leio essas coisas, de me levantar daqui da cadeira e me jogar da sacada aqui do prédio. Porque a pessoa realmente acha que os dados são os mesmos. A pessoa realmente acha que homem batendo em mulher é exatamente igual, proporcional e no mesmo número que mulher batendo em homem. E essa retirada da sigla LGBT, essa retirada específica disso, primeiro, é uma birra do presidente. Assim como ele fez lá com os jornalistas de deixar os caras trancados 14 horas sem água. Não foram 14 horas sem água, mas que eles ficaram trancados 14 horas, eles ficaram. Tudo isso só na posse. É birra, é pra mostrar quem manda. Nosso presidente é uma criança de 12 anos. E as pessoas que votaram nele não conseguem entender que ele é uma criança de 12 anos que agora ele vai ficar de vingancinha. Ah, falou mal de mim, jornal? Eu vou cortar a tua verba. Tá vendo vocês, LGBT? Eu vou fazer isso aqui só pra incomodar vocês, porque eu sou uma criança de 12 anos. É birra de um presidente que já veio a público e disse que se o filho ficar meio gayzinho é só você bater que ele deixa de ser gayzinho. E você pode ter certeza que vai ter muito dessa birra com a Folha de São Paulo, por exemplo. Ele vai impedir ou vai complicar muito a vida da Folha de São Paulo. E cada vez que ele fizer isso, eu vou fazer um vídeo aqui falando disso. E a segunda coisa é que quando você tira essa sigla, você para de identificar um problema crônico na sociedade. A consequência de você tirar uma sigla é de que vão começar a matar gay na rua? Não é isso. Mas a consequência da retirada dessa sigla é O governo não reconhece o problema social que tem. O governo está fechando os olhos pra um problema que o país tem. E ele não vai conseguir tratar esse problema social. Quando ele diz que ele tá fazendo isso porque ele não vai discriminar gays, ele tá discriminando gays. Você que cai nesse papo, pelo amor de Deus. Os caras não tão pedindo mais direitos humanos pra eles do que pra outras pessoas. Os caras só tão pedindo que o governo reconheça que isso é um problema no país. Os caras só tão pedindo que o governo chegue e diga Ó, a gente sabe que isso tá acontecendo e nós vamos tentar de tudo pra que esse problema seja resolvido. O que mudaria na sua vida hoje se não tivesse direitos humanos, por exemplo? Você não sabe porque você já nasceu com os direitos humanos. Porque direitos humanos não foi feito, por exemplo, pra defender ladrãozinho de iPhone ou de Nike Shock. Isso foi criado pra não ter gente sendo torturada, pra não ter gente sendo colocada dentro de uma cerca e aí tendo que bater pedra e trabalho escravo e depois terminar numa câmara de gás, por exemplo. É pra isso que direitos humanos foi feito. Pra não ter gente sendo tratada como nada, passando fome, passando sede. É pra isso. A importância de uma sigla ou de uma palavra lá especificando não é pra dividir a sociedade em blocos, não é pra colocar, não, existem negros, existem gays, existem brancos, não é pra isso. A importância daquilo lá é pra reconhecer que coisas horríveis acontecem com aquelas pessoas em específico. A importância daquela sigla lá é porque essa comunidade, como outras que estão especificadas lá, tem necessidades. E é por isso que existe uma pasta só pra isso, porque alguém precisa trabalhar e falar por essa comunidade. Alguém precisa dar voz pra necessidade que aquela comunidade tem. Se você tira isso e mais, coloca em uma pasta onde a ministra se diz terrivelmente cristã e posta videozinho dizendo que é uma nova era que menino veste azul e menina veste rosa, ela tá mandando um recado. Como que a necessidade de uma comunidade vai ser saciada desse jeito, com essas atitudes? A resposta é simples, nada vai ser resolvido pra essa comunidade. E é o terceiro dia do governo que eu tô aqui falando. Nós temos mais 1.457 dias pela frente. Boa sorte pra todo mundo aí. Eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tá? Tchau!